Música Várias vagabundas aqui Música Música Já dei a mão toda groteira Música 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 Fui atingido por um belão Música 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 eu cheguei em primeiro, eu cheguei em primeiro, eu sou o migoto, temos aqui uma raposinha que fugiu da prisão, um cara do exército que foi rejeitado, um boneco verde, piloto de avião, um cara do filme 300, que não ganhou, sai daqui suas facapundas, eu sou o migar, esse aqui você tem que esperar os raios, sai, vai cair, propaganda de GroboLixo, Hashtag GroboLixo, mas você quer ganhar mil prêmios por segundo, pode Hashtag GroboLixo, vamos pegar mais uma aqui, talvez se ganhe, se perdeu, perdeu. Tem várias putinhas aqui. Ah mano, ela tinha subido o barulho. Olá velho, meu jogo tá bugado, tô da puta né? Eita tenta tudo funcionar aquellas coisas corretas que você quiser, talvez? Imagina, você pega, cara? Certo, nãoIn forno, não. lapis, não, não. Acho que você ganha. Certo真的很 International. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.